Quatro jogos movimentaram a noite de futebol pelo Campeonato Brasileiro. A partida entre Chapecoense e Grêmio, que inicialmente estava marcada para quarta-feira na Arena Condá, por conta das chuvas em Santa Catarina, foi adiada para hoje. E nesta quinta, chuva de gols. Michel, logo no início, abriu o placar para o Grêmio nesse golaço. Pouco depois, de novo Michel, Grêmio 2 a 0. A Chapecoense diminuiu ainda na primeira etapa com esse gol do Luiz Antônio de falta. Mas no segundo tempo, a partida mudou com a entrada de Everton. O camisa 11 gremista precisou de 1 minuto e 21 segundos para marcar dois gols. Reinaldo, de pênalti, diminuiu para a Chapecoense. Mas o Everton apareceu de novo. 5 a 2 para o Grêmio. Arthur Caíque fez o terceiro para a Chapecoense. E logo em seguida, Luan deu números finais para a partida. Grêmio 6, Chapecoense 3. Aqui na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Cruzeiro viveram momentos diferentes. Logo no início do jogo, o time mineiro ficou numa situação complicada. O Edgar Júnior estava cara a cara com o goleiro Fábio. O Henrique, volante do Cruzeiro, foi lá, derrubou o atacante do Bahia. E era para ser expulso. O curioso é que o árbitro Wagner, do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, não estava com o cartão vermelho no bolso e teve que pedir ao seu assistente. Mas aos 8 minutos de partida, o Henrique acabou o expulso. O Bahia cresceu na partida com um jogador a mais e o gol saiu ainda no primeiro tempo. Cobrança de falta rápida, o Alione fez a jogada pela linha de fundo, cruzou e o Edgar Júnior marcou de cabeça. O Bahia ainda conseguiu duas bolas na trave, uma na cobrança de falta do Juninho e outra no segundo tempo com o Edgar Júnior. Mas a partida terminou 1 a 0 o Bahia, que pulou da 11ª para a 6ª posição na tabela, enquanto que o Cruzeiro caiu da 8ª para a 10ª. Atlético Goianiense e São Paulo também venceram nessa rodada. No Morumbi, o São Paulo saiu na frente do Vitória com Tomás, 1 a 0. Depois, o argentino Lucas Prato acertou um belo chute no ângulo. Final São Paulo 2, Vitória 0. O Atlético Goianiense venceu a primeira no campeonato. Na cobrança de escanteio, Everaldo testou firme, 1 a 0. Marlon empurrou o Jorginho dentro da área, pênalti para o Atlético. Everaldo, de novo, marcou o segundo sobre a ponte. E Luiz Fernando, em posição ilegal, fechou o placar. Atlético Goianiense 3, ponte preta 0. O Jornal da Globo está terminando. Você pode rever nossas reportagens no Globoplay.